Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Não Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre os bastidores de Ronaldo no Cruzeiro, que conta com extremo sigilo, ligação para a Madrid e uma revolução no futebol. E durante três meses, a negociação foi mantida em segredo entre o ex-jogador e executivos da XP, sem que a direção do clube soubesse das conversas. E só depois que foi lá mostrado para o Sérgio e para o Cruzeiro sobre a negociação com o Ronaldo. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então assim, galera, bora falar aí sobre o Cruzeirão, porque o Ronaldo Fenômeno chegou, né? E a primeira pergunta feita pelo jogador, pelo monstro Ronaldo, né? Foi se tem como fazer isso, né? E ele disse isso aí, né? Ele meio que perguntou isso ao receber uma ligação em que foi proposta a compra do futebol do Cruzeiro. E ocorreu há cerca de três meses, mais ou menos, quando o ex-jogador estava em Madrid e nem esperava que a partir dali a história com o clube que o revelou para o futebol profissional, como o primeiro capítulo escrito há 17 anos, seria recomeçada. Nesse sábado, o fenômeno foi anunciado como acionista majoritário do Cruzeiro Saf, que irá cuidar do futebol do clube, né? Meio que tomado por uma dívida na casa de um bilhão de reais. E em 2022, o time centenário vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido. E o Ronaldo irá investir os 400 milhões na Raposa, além de cuidar da dívida global. E lembrando que esses 400 milhões não são diretões assim, vai pagar umas dívidas aqui, outras ali, salário atrasado, salário de agora, né? Para colocar a casa em ordem. E o GE, galera, ele apurou detalhes da negociação entre quem capitaneou a busca do investidor no Cruzeiro, que é a XP Investimentos, e o ex-atacante. E ninguém da diretoria cruzeirense sabia há pouco mais de uma semana que quem iria aportar cifras milionárias na toca da Raposa seria um ex-jogador do clube, viu? E o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, foi informado da negociação há poucos dias do acordo ser concretizado. E o Ronaldo havia decidido investir no Cruzeiro, mas precisava conhecer a pessoa com quem iria lidar daqui para frente. E o sigilo era extremo para que o negócio não vazasse e pudesse ser atrapalhado, né? O Ronaldo ainda precisa acertar detalhes importantes com o Cruzeiro, como por exemplo a forma de lidar com a dívida total da instituição, que hoje está na casa de um bilhão. E o ex-jogador passa a ser solidário do montante devido com a assinatura de contrato. E ele também precisa superar os trâmites burocráticos para efetivamente assumir o controle do clube, né? E a proposta do ex-jogador era uma das três na mesa de Pedro Mesquita, que é o diretor da XP Investimentos, mas foi considerada de longe a melhor para o Cruzeiro por diversos aspectos, né? Além da parte financeira, também pesou a história e a identificação do Ronaldo com o clube e o projeto a longo prazo. E o Ronaldo quer mudar a cara do Cruzeiro e com esse exemplo também influenciar a mudança do futebol brasileiro. Ele pretende meio que implementar uma gestão profissional ao clube mineiro, que passou por graves problemas administrativos, financeiros e políticos nos últimos três anos. E a ideia do ex-jogador é trazer pessoas que confiam e que possam ajudar na melhoria do clube mineiro. E o projeto claro é conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 e voltar a disputar a primeira divisão no ano seguinte. Além disso, é necessário mudar a forma de administrar e lidar com o futebol dentro do Cruzeiro, viu? E galera, na toca da Raposo, o Ronaldo quer buscar uma equipe mais jovem, investindo em atletas de grande potencial de mercado. E o objetivo é proporcionar ganhos futuros para ele e para a instituição. E as categorias de base serão observadas de forma especial. E o Fenômeno e a equipe que trabalha com o ex-jogador já tem a ideia de iniciar os trabalhos na próxima segunda-feira. E a ideia é traçar as primeiras estratégias e passos da nova era do Cruzeiro, né? Que vai começando-se agora aí com o Ronaldo chegando. E claro, né? Tem tudo para dar certo. A gente espera que dê certo, a gente espera que seja um projeto muito bom para o clube, o que tem tudo para ser, né? Lembrando aí para vocês que o Cruzeiro agora ele vai meio que tentar trabalhar isso da melhor forma possível, né? O Ronaldo chega agora com a sua capacidade, com a sua equipe, com a sua experiência no mercado. E claro, vai agregar muito ao Cruzeiro, né? Não só na parte de marketing, né? Como agora ele é o dono do clube, ele faz o que ele quiser, né? E ele tem o poder da caneta, ele é o patrão agora, né? E muito bacana, mano, ele chegar, ele comprar o clube. Eu gostei demais aí de ser o Ronaldo, né? Primeiramente porque é um cara brasileiro, né? É do Brasil. É um cara com, tipo, mundialmente assim, a gente pode se dizer, né? Um cara, uma pessoa mundial, né? E claro, a gente fica feliz do Cruzeiro agora ter um dono, ter um patrão, né? Ter uma pessoa ali que não quer só ficar roubando, explorando o clube. Ele vai chegar para ajudar, ele vai chegar para pôr dinheiro, ele vai chegar para tirar o dele também, para ganhar um lucro. Mas isso é importante, eu sempre falo aqui, né? Que o Cruzeiro hoje ele está acabando, né? Se ele não acelerar o rolê, ele acaba, né? E ele precisa continuar existindo, ele é o clube do nosso coração, a gente é cruzeirense e a gente vai estar sempre do lado. E esses bastidores eles foram importantes, esse sigilo foi importante também, né? Há uma semana mais ou menos apenas que o Ronaldo se encontrou com o Sérgio Santos Rodrigues, mais ou menos, que é o presidente do Cruzeiro, ele nem sabia ali, né? O Sérgio nem sabia que o Ronaldo era um dos caras ali que estava interessado, né? A XP Investimentos trabalhou muito bem nessa parte das negociações e claro, no fim deu tudo certo e bom para nós, né? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixem nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau!